Então vamos lá então rapaziada, pede aí a bola rola, Corinthians e Santos Opa, o juizão já parou, e dá cartão amarelo Ih rapaz, desculpa rapaziada E o sangue já tá com o opa, é outro cartão, cartão amarelo pro corpete Lembrando aqui, o juizão, ele, o juizão não é brasileiro, mas ele veio do Japão, hein Vamos ver se ele é do Japão Já veio o tio do Sando, o bolão na frente Ih, deu errado, lá vem o tio do Sando Opa, é falta Já começamos, já temos a primeira falta do Santos No começo, o tio do Correio não começou, começando, começando lá de errado O Henrique sortou a cara do Ramiro Mas agora foi, e falta o perigo Ah, tem o gol pra fora, mas é isso que eu tenho Ouvidezinho, é isso que eu tenho Ah, já tava impedido É outro escanteio Mar de nove Vamos ver o tio do Sando Tiro de metro, o Santos reclamou, achou que eu fosse escanteio Opa, escanteio de foto Tá, por tio no Corinthians Vamos lá o Henrique pra cobrar O meu pra cobrar, mas o Zague não tirou Zaveu, Sornosa O Santos começou atacando Mas até agora o Corinthians não tá começando a atacar Mas foi foto, Juiz Não foi lateral não Era só na conversa Mas também o Henrique chegou em duas vezes E só foi na boa Ele falou, tá aí, é perigoso Mateu pro gol Lá de fora Cabeceou certinho, mas não deu Valeu Valeu Enchei a Cacilva, já! Não deu pro lobby! Cruzamento dentro da área! Não deu certo, eu tirou bem as áreas! Ai caramba, não deu muito certo! Não deu muito certo! Partida! Gol! É do C2! E o Rioberto! Rola aqui na bola! O Santos é o novo campeão! Curioso vai até o baião! Em vez de o Cacilva sair! Em vez de o Cacilva sair! Mas não deu! Também o Fagner não tinha prestado atenção! Chegou Henrique pra tentar pegar, mas não deu! O Yuri Sashiu! Tô de primeira! Um Santos! Zero para o Corinthians! Final de jogo! Aos quarenta e... Aos quarenta e cinco do primeiro tempo! Um para o Santos! Zero para o Corinthians! Bom, rapaziada! Vamos dar um... Vamos pro intervalo! É... O time do... Vamos dar uma olhada nesses números! Como é que tá! É... Bode de bola! Os bode de bola... É... Tá assim ó! Cinquenta e dois para o Corinthians! Quarenta e oito para o Santos! Chutes três! A gol dois! Faltas três! A gol um! Faltas três! E perdimento zero! Faltas três! A três! Faltas três! Empate! Passos cinquenta! Realizas trinta e oito! Passos sessenta! Realizas cinquenta e um! Cruzamentos dois a um! Interpretações quatro a três! Desarmes dez a quatro! E defesas zero a zero! Bom... Até agora... Bom... Então... É... Bom... Os cartões amarelos... Aos... Aos dois minutos foi os... Os... Os Sanches! E aos... Quatro... Aos quatro minutos... Copete! E aos... Quarenta e... E aos quarenta e sete minutos... Valverde deu assistência e Yuri fez o gol do Santos! Quem... Quem atacou mais foi o Santos com o quarenta e nove! E o Coríntio chegou a quarenta e sete! No desarme! O Coríntio acabou perdendo de dez a quatro! Bom... É... Vamos ver então como é que... Vou jogar naquela formação de... Quatro e três! Dois... Três... Um... Será que é um volante? volante, um meia, ó, o que eu vou fazer? Vou jogar assim, gente, vou jogar assim, com o volante, aí vou fazer o seguinte, como o Ramiro e o Gabriel são os volantes também, o Ramiro vai jogar de meia, e o Ramiro faz a jogada de volante, mas como ele tá meio cansadinho, eu vou ter que jogar com o Pedrinho, não é como o Pedrinho joga, aqui eu vou jogar de assim, vai vir pra cá, vai vir assim, vai vir pra cá, vai vir pra cá, vai vir pra cá, vai vir pra cá, se ele cansar demais, vai vir segundo atacante, e vai ter dois segundo atacante, aí o Fagner avança, aí o Dali na verdade vai jogar com o Zagueiro, vamos ver como ele se joga, vai fazer desse jeito, vamos ver, é assim que eu jogava antes, né, vamos ver se vai funcionar desse jeito, vamos lá então, vamos jogar na formação de 4, 2, 1, 2, 3, vamos lá então, vamos dar uma olhada como é que foi os melhores momentos do Corinthians, Bom, comecei o jogo, o Carlos Sanchi, aos 2 minutos, tomou o cartão amarelo, aí os 4 minutos, o Copete, tomou o cartão amarelo, aí o Cueva bateu a falta, foi o escanteio, quase entrou com o gol, aí o Sanchi de novo, subiu de cabeça, e agora o Cássio conseguiu pegar, hein, bom, como a saída foi na, a saída não deu muito certo, o Zan só foi atacando, então, o Valverde deu assistência, e aos 47 minutos, o Yuri fez o gol. Beleza, esse foi os melhores momentos, vamos embora para o jogo, então. Spalma o goleiro, grande defesa do goleiro Cássio, tem esse que eu tenho. Me abriu de cabeça. Vai. Vai, tentou fazer, tentou brincar com o cara, mas não deu certo. Viu, gente? Lá veio o tio, lá veio o tio do santo. Chegou o Cássio de novo Grande defesa do goleiro Cássio A torcida do Santos Estava aguentando Mas o Cássio defendeu Para o gol É do Yuri É do Santos Um escanteio curto Dalião Veloura tentou tirar O cruzamento de cabeça E ninguém tentou cabecear Mas Yuri Alberto Conseguiu fazer o gol do Santos Dois Dois Santos Zero Curitias Não vai estar Não está dando certo Na minha ideia Depende que o cu Está agosto mal Não vai estar Não vai estar Mas aí vai saindo Aí vai saindo Sornoso vai Sornoso tá barato Nossa o time do santo tá muito Tá muito em cima da gente Eu não consigo nem jogar direito É só um amistoso Um amistosinho que não vale nada Gente Domina a bola Domina a bola É pra você dominar primeiro Dá a cabeça pra fora Essa é a Ziggory tentou atacar Ah meu Deus Olha o Pedrinho Olha o que tá acontecendo Aí Pedrinho Nossa gente Tô jogando mal Vou jogando mal Não é isso que eu Imaginaria ser Pensei que ia ser um pouquinho mais fácil Mas agora Não O Lov não vai pra cima O Lov não quer ir O Lov não vai pra cima Tô de dar uma aqui de cabeça e não conseguiu. Ah, cara, você não fez nada, velho. Meu, que vergonha, mano. Desse jeito, vai levar vergonha na frente do Tite, hein? Gente, o que tá acontecendo? Tá acontecendo? Faz tempo que eu não jogo polvorilhas, aí dá nisso. É isso aí, gente. Vou fazer um vídeo bem rapidinho. Roda em cima do Love. Ih, gente, o Love não tá aguentando. Love não tá aguentando. Vai ter que meter o Bozelli. Não tá nem aguentando correio. Descansa, mãe. Muito. E agora, eu já fiz as três substituições. E agora, hein? O título vai ser pra Konami. Vai ser... Ih! Agora, quem vai ser o atual campeão do Pequeno Amistosinho? Vai ser o Santos. Vai ser o atual campeão da Konami. É isso aí, rapaziada. Amanhã, amanhã vai ter transição ao vivo do canal. Vamos jogar o Pedrinho 18 com o Tio do Barcelona. Acabou! E aí